Cego é o amor Dizem por aí Mas pior é a dor De não vê-la aqui E eu vivo A buscar essa mulher Que eu sempre quis Onde quer que eu vá Não consigo ver Só imaginar Pra não me esquecer Desse amor que é a razão Do meu viver Eu quero unir nossos nomes Num só coração Deixar a minha vida Na sua mãe Sei que existe alguém Que é feita pra mim E sendo assim Que seja enfim Alguém que olhe Por mim Não sou mais Que um carneirinho perdido Arrependido E oferecido Pra alguém que olhe Por mim Poderam ser Uma beleza Mas tem com certeza A chave Do meu coração Diga ela Que é pra não se perder Não serve Não serve Sem defender De alguém De alguém Que olhe Por mim De alguém Que olhe Por mim Desse amor Nem De alguém De alguém De alguém Desse amor Legenda Adriana Zanotto